Eu sou ouvido pela cartuleira Eu sou ouvido pelo berimbau Ai, 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 ai Eu sou ouvido pela cartuleira Eu sou ouvido pelo berimbau Eu sou ouvido pela cartuleira Eu sou ouvido pelo berimbau Eu sou ouvido pela cartuleira Eu sou ouvido pelo berimbau Na ladainha de ebola Na quadrada regional No pinga do capoeira No top do berimbau Sou movido pela capoeira Eu sou movido pelo berimbau Ai, 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 ai Eu sou movido pela capoeira Eu sou movido pelo berimbau Eu vou ficar pequeno Quando a roda começa Estresse o meu sentimento Deixa o meu corpo falar Sou movido pela capoeira Eu sou movido pelo berimbau Ai, 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 ai Eu sou movido pela capoeira Eu sou movido pelo berimbau Eu sou movido pela capoeira Eu sou movido pelo berimbau Ai, 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 ai Ela que vem me leva, essa Deus te agradeço, por ter conhecido ela Eu sou movido pela capoeira, eu sou movido pelo perival Eu sou movido pela capoeira, eu sou movido pelo perival Ela é a minha vida, ela que me carrega, é a minha energia Por isso eu levo ela, eu sou movido pela capoeira Eu sou movido pelo perival Eu sou movido pela capoeira, eu sou movido pelo perival Eu conversei com brincadeira Conversei sem emoção Mas depois a capoeira